Eu já lavei o meu carro, devolei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou lá, douravam nessa casa Me liga mais tarde, vou lá, quente com você na madrugada Dança, vou lá, até o som ganhar Me liga mais tarde, vou lá, quente com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me ouve errar, vou te pegar E vou namorar, curtir o chão E hoje vai rolar, gata menina, mas tá sem barata Quero curtir com você, com barulhada Dançar, rolar, até o chão E a gata menina, mas tá sem barata Quero curtir com você, com barulhada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol vaiar Gata menina, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você, gerere, 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 ger Obrigado.